Pois é, pessoal, fotos contam histórias. Em 1984, eu tinha 15 anos, 16 anos, e realmente 15 para 16, porque eu completo no meio do ano. E eu me deparei com uma matéria no jornal Última Hora, mostrando uma foto do jornalista Mário Eugênio. Ele tinha sido morto por aqueles dias, esse jornal foi publicado pelo mês de novembro, e o assassinato ocorreu exatamente no dia 11 de novembro de 1984. Aquele período era um período muito vibrante da nossa história política, havia muitas manifestações na rua, manifestações em defesa, inclusive, da redemocratização do país. Eu era, na época, estudante e fazia parte desses movimentos. Eu contei essa história no meu livro Que País É Esse? Mas eu me deparei com a foto do Mário Eugênio, estendido ali, assassinado, e aquilo me causou um impacto muito grande, porque eu sempre quis ser jornalista. Eu já contava histórias quando era adolescente, já contava histórias desde praticamente a minha infância, e relatava nos cadernos, e o pessoal da rua fazia leitura. Enfim, eu fiquei realmente impactado com aquela imagem, com aquela cena do jornalista Mário Eugênio, estirado ali, morto, praticamente em frente à rádio Planalto, em Brasília, logo depois de, naquela noite do dia 11 de novembro de 1984, por volta de 23 horas e 30 minutos, 40 minutos, ele saiu da rádio e realmente houve essa situação de assassinato. Bom, eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e marque os seus amigos, os seus familiares e os seus admiradores, para que a gente possa ganhar relevância, para que a gente possa ganhar audiência aqui no YouTube. O Mário Eugênio tinha 31 anos de idade quando foi assassinado. Era Mário Eugênio Rafael de Oliveira, e ele era natural de uma cidade chamada Matosinho, em Minas Gerais. Era um repórter combativo, destemido, denunciava mesmo. Ele fazia parte da editoria do jornal Correio Brasiliense, ele tinha em cima da mesa dele ali o Distrito Zero, tem o primeiro distrito policial, o segundo distrito policial e tal, a polícia formal. E ele criou para ele mesmo a questão do Distrito Zero, quer dizer, tudo começava ali, a investigação começava ali, para levar a informação, a melhor informação, para o seu público leitor. O Mário Eugênio, ele era uma pessoa de muita força, de muita firmeza, de muita coragem, e andava armado sempre, porque vivia recebendo ameaças. Ele contava isso nas suas colunas, contava isso no seu programa de rádio. Ele apresentava na rádio Planalto o programa Gogó das Sete. Era apresentado todo dia, sete horas da manhã, mas ele gravava esse programa exatamente à noite. A hora é esta. Está entrando no ar Ronda da Cidade com Mário Eugênio, o repórter da verdade. Perseguia e ameaçava, até que levou chumbo quente no peito. Aqui, a notícia é do tamanho da verdade doa a quem doer. E não adianta ameaçar, porque na trilha dos acontecimentos, Gogó das Sete segue seu caminho sem medo. Terminando por volta de 11h30, que foi no momento que ele saiu da gravação, nesse dia 11 de novembro, que ele foi abatido a tiros. Primeiro, de acordo com as investigações da Polícia do Distrito Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal, ele recebeu uma facada pelas costas. E essa facada o imobilizou. No que ele estava imobilizado, o atirador desfechou mais três tiros de escopeta contra a sua cabeça e o deixou ali estendido, fugiu. O Francisco Menezes, que era o operador de áudio sonoplasta, que trabalhava com ele, conhecido como Chiquinho Menezes, prestou o depoimento oportunamente e disse que havia presenciado, ele estava indo a caminho da parada de ônibus, na W3, que é uma das quadras lá de Brasília, e voltou de imediato quando ouviu três disparos. Já há tempo de ver o amigo desfalecido no chão, já morto, e um elemento encapuzado com uma coisa longa, provavelmente a arma do crime, correndo pelas ruas ali, nas proximidades da rádio Planalto. E saiu logo em seguida num carro branco. Então, começou a investigação ali, através do depoimento do Francisco Menezes e do Chiquinho. Peço que você releve o nosso galo que está cantando aqui na residência do vizinho, porque eu moro numa cidade interiorana aqui do estado do Piauí, no nordeste do Brasil, e acho belíssimo esse cantar de galos, tá bom? Mas vamos adiante aqui o nosso vídeo. Estou falando de uma metrópole como é Brasília, e estamos aqui a partir de uma cidade bem bucólica, que é a cidade de Altos, a 42 quilômetros de Terezinha. Após várias investigações, investigaram muita gente, entrevistaram muita gente, as denúncias que ele fazia, ele estava denunciando a alta cúpula da polícia civil e militar do Distrito Federal, o nobre Mário Eugênio, o Esquadrão da Morte, ele afirmava que muitos jovens estavam sendo assassinados sem qualquer motivo, apenas como uma espécie de limpeza étnica. Naquele tempo ainda não se falava sobre limpeza étnica com toda a propriedade que se fala hoje aqui no Brasil em face dessas questões que acontecem nos grandes centros urbanos do país. O Paulo Roberto me liga e disse, Thelma, mataram o Mário, né? Eu levantei e falei assim, impossível, Paulo, impossível, alguém, ele deve estar ferido, alguma coisa parecida, mas não creio que ele tenha morrido. Ele estava assim, revoltadíssimo porque tinha, ele falava um tal de esquadrão e de inocentes. E ele denunciava essa questão, quer dizer, o cara, às vezes pessoas inocentes estavam sendo mortas, confundidas com bandidos, porque esse é o grande problema das milícias, esse é o grande problema dos esquadrões da morte e das pessoas que imaginam que você está adentrando determinados espaços urbanos, matando pessoas e com isso estaria prestando um serviço à população. Não é verdade, não procede. Na verdade, a grande maioria das pessoas mortas são pessoas inocentes. Não estou me referindo a nenhum caso específico, estou me referindo a estatísticas confirmadas e realizadas por organizações confiáveis de defesa dos direitos da pessoa humana. A polícia apontou como autor dos disparos o policial civil Divino de Matos, conhecido como Divino 45, ele utilizava uma pistola 45, era um dos mais eficazes, dos mais exímios atiradores da polícia civil do Distrito Federal e, portanto, uma das pessoas em quem os comandantes do Esquadrão da Morte mais confiavam para executar os serviços de chacinas e de invasões de espaços periféricos para fazer essa limpeza de que o Mário Eugênio denunciava constantemente. Deram cobertura ao crime, de acordo com as investigações dos senhores Iracildo José de Oliveira, Davi do Couto, Aurélio Silvio e Antônio Nazareno, todos do Exército. Deram amparo aos matadores do Mário Eugênio. E toda a ação foi orquestrada, de acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pelo secretário de Segurança, na época do Distrito Federal, Lauro Riet e pelo delegado Ari Sardella, que eram os principais alvos do Mário Eugênio em suas denúncias contra o Esquadrão da Morte ali no Distrito Federal. E essa foto eu recortei do jornal Última Hora, na época do acontecido. A foto do Mário Eugênio com vida. Não a foto do Mário Eugênio tombado, vencido, morto na calçada da Rádio Planalto. Mas a foto do famoso Gogó das Sete, que foi uma das figuras que marcou de maneira determinante a imprensa brasileira e a imprensa do Distrito Federal. Lamentavelmente morto pelas mãos da báfia, que muita gente foi vítima desse pessoal. Então, se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, além da notícia.